Olá, galerinha, aqui do Centro de Mídia do quarto ano. Vamos começar mais uma super aula e convido você a assistir esse vídeo do início ao fim e procurar outros vídeos aqui no repositório também. Tenho certeza que vão ajudar você em toda a sua vivência escolar. Agora, vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e estou com vocês mais uma vez aqui e agora para uma aula de História. Vocês sabem que eu amo História e tenho certeza que você gosta também. E hoje nós iremos ter uma temática muito legal e importante para toda a humanidade. Vamos lá? Vem comigo, vamos para o título da aula? O Rio e suas contribuições. Então, naquele momento também da gente fazer um print, tirar uma foto da habilidade do dia. EF04HI04. Então, professor, faça uma fotografia, tira um print. Sei que muitas vezes utiliza a habilidade aí para fazer outras aulas, um aprofundamento. Então, a habilidade do dia está aí. O Rio e suas contribuições é o nosso título. Mas, a respeito do que o Rio pode contribuir com a humanidade? Vou deixar aqui para vocês já um spoiler, hein? O Rio, ele foi importantíssimo para a humanidade, para a nossa sociedade. Vamos descobrir por quê? Então, vem comigo, vamos na tela. Muito bem. Antes de falar do Rio, eu vou falar de uma característica muito importante, que é o nomadismo. O nomadismo é a prática dos povos nômades ou nomadas. Ou seja, que não tem uma habitação fixa, que vivem permanentemente, olha o trava-língua aqui, permanentemente mudando de lugar. Muito bem, eu sei que o nômade, ele muda de lugar para lugar. São uma sociedade, uma família, um povo, que não tem uma moradia fixa. Ou seja, ele passa um determinado tempo em um lugar e depois migra, por vários motivos. Muito bem. E o que isso tem a ver com o Rio? Você vai, daqui a pouco você vai descobrir. Vamos acompanhar comigo aqui, vem cá. Na tela. Trouxe aqui uma outra informação aqui. O sedentarismo. Mas o que é o sedentarismo? Sedentarização. É o termo aplicado à transição cultural da colonização. Nômade para permanente. Muito bem. Aí na imagem a gente percebe a presença de uma casa feita de taipa. O que é taipa, professor? É uma casa que a sua estrutura é feita de barro e pau, madeira. Galhos de árvore. Então, constrói toda uma estrutura a partir disso. Muito bem. Qual a diferença, então, do sedentarismo e o nomadismo? Então, o nomadismo é quando a população, a família ou o grupo social migra de lugar para lugar de acordo com a sua necessidade. E o sedentarismo é quando fixa esse grupo, essa família, esse povo fixa em um lugar só. Ou seja, constrói uma moradia fixa. A gente percebeu aí a presença de uma casa de taipa. Ou seja, a pessoa não vai ficar construindo casa toda hora, migrando. Quando ela constrói uma casa fixa, quer dizer que ela fixou moradia naquele lugar. Muito bem. Então, a gente tem aí a presença do nomadismo, o povo que migra de lugar para lugar, de acordo com a sua necessidade. E o sedentarismo, o povo ou grupo social que fixa moradia em um lugar por muitos e muitos anos. Então, são dois grupos completamente diferentes. E esses dois grupos completamente diferentes têm a ver com o rio e daqui a pouco você vai descobrir. Bora comigo, vem na tela comigo. Muito bem. O professor fez um gráfico aqui que pode ser interessante para a gente. Então, a gente vê inicialmente aqui, número um, o nomadismo. Então, quando eu penso no início da humanidade, os humanos, o homem, tinha como característica mudar de região para região, de acordo com a sua necessidade. Ao passar do tempo, o homem começou a fixar moradia. Então, o sedentarismo apareceu. Então, o homem começa a fixar moradia em um lugar só. Por que ele fixa moradia, professor? Como ele fixa moradia? Porque ele não precisa mais buscar na natureza a alimentação. Então, o homem basicamente se alimenta do quê? Vegetal e animal. Então, ele começa a ter duas características muito importantes para o nomadismo. A primeira característica, vem aqui, vem na tela comigo. É a agricultura. O homem começa a plantar e colher. Então, de vez de ele buscar na natureza, ele começa a plantar e colher aquilo que ele plantou. E a domestificação. Professor, o que é a domestificação? Ele, de vez de buscar o animal na selva, ele começa a criar, domestificar esse animal. Então, a criação do boi, dos gados. Então, ele começa a criar galinhas. Então, ele começa a criar animais. E esses animais são domesticados, porque ele consegue colocar esses animais de uma forma que ele tenha acesso ao animal no momento que ele precisar. Então, olha só. Então, ele fixa moradia, por quê? Começou a plantar e colher e começou a domestificar os animais. Então, toda necessidade de buscar alimento na natureza, acaba, porque ele começa a entender o quê? Ele pode plantar e colher e ele pode ter esses animais com fácil acesso a partir da domestificação. Muito bem. Ok, entendi que o sedentário se tornou, o nômade se tornou sedentário a partir da agricultura e da domestificação. Então, ele fixou moradia. Mas e o rio? Acompanha comigo, vamos descobrir um pouco mais. Ok, analisar. A agricultura, domestificação, fixação das primeiras humanidades, primeiras comunidades. Então, eu já sei que a agricultura e a domestificação são responsáveis pela fixação do homem em um lugar. Ok, bora lá. Acompanha comigo aqui na tela. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é o conjunto de técnicas utilizada para o cultivo de planta, com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibra e energia. E a gente tem aí uma imagem de um homem plantando, fazendo a sua agricultura, plantando aquilo que ele vai colher. Então, a gente percebe aí que tem mais de 12 mil anos, o homem continua utilizando a agricultura aí como forma de busca de alimento. Legal, professor. Mas ainda não vi o rio aparecer nessa história. Muito bem. Domestificação. O que é a domestificação? A domestificação é um processo no qual o humano assume significativos níveis de controle sobre a reprodução e cuidado de plantas e de animais, com o objetivo de segurar suplementos, assegurar suplementos. Então, olha só. Tem uma mulher aqui acompanhando aí. Quem está acompanhando ela? Três animais aí. Então, muito bem. Eu já sei aí que a mulher conseguiu assumir uma posição de domesticação dos animais. E esses animais aí, muitas vezes, vai para o abate depois. Então, ela cuida desses animais, controla esses animais, para depois conseguir consumir esses animais. Legal. Já sei o que é a agricultura, já sei o que é a domesticação. Então, vamos acompanhar. Vem mais comigo, que a gente tem bastante história hoje, hein? Ah, o rio Nilo e a sua contribuição para a fixação das primeiras comunidades. Muito bem. Então, a gente começa a perceber aí a presença do rio. Durante o período neolítico, as principais áreas agrícolas estavam localizadas nos vales do rio Nilo, lá no Egito, tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Atualmente conhecida como Iraque. E rios amarelo e azul na China. Então, a gente tem aqui a imagem de um rio, à esquerda do rio Nilo. Então, a gente percebe aí a presença de um rio. E o que o rio tem a ver com essa história? Olha, o Nilo é um dos maiores rios do mundo, situado no nordeste do continente africano. Sua nascente está no sul, a linha do Equador. E sua foz ocorre no mar Mediterrâneo. Ele segue essa trajetória por 30 milhões de anos. Então, a gente percebe aqui a presença do rio Nilo. E a gente já entendeu aí que, por causa do rio, teve fixação dos primeiros povos perto do rio. Agora, pensa comigo. Se eu preciso plantar e eu preciso domestificar o animal, será que a água é importante? Então, a gente começa a perceber como o rio é importante. E como eu vou criar animais sem ter água abundante perto? Ou como eu vou fazer plantação sem ter a água para regar a plantação? Então, veja só, como o rio é importante. Então, as primeiras fixações da população, do humano, são próximas de rio. E a gente trouxe aí o rio Nilo como um grande exemplo das primeiras sociedades que foram construídas próximas do rio. Então, lugares que eram próximos do rio eram considerados mais ricos. Por quê? Porque tem água em abundância, podendo tanto utilizá-la na agricultura como no cuidado com os animais. Muito bem. Legal, professor. Vamos aqui continuar. Então, a gente consegue perceber aí a presença do rio em imagens aí no mural. Pintura no mural do túmulo retratando trabalhadores arando o campo, a colheta das culturas e debulhando dos cereais sob a direção de um supervisor. Então, aqui a gente consegue perceber toda a imagem de cultura lá no Egito. Muito bem. Temos uma outra imagem aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. A gente percebe aí um trabalhador fazendo o quê? Controlando os animais. Então, olha como que para o Egito era importante ter tanto a agricultura como o controle dos animais. Então, pessoal, a história da humanidade, ela traz aí essa modificação do nomadismo para o sedentarismo, a fixação das moradias, a partir da agricultura e da domesticação dos animais. Muito bem. Para eu ter agricultura e para eu ter domesticação dos animais, era importante o rio para fazer tanto o cuidado com o plantio quanto com os animais. Então, olha como o rio foi importante. Muito bem, pessoal. A gente está chegando aí no finalzinho da nossa aula. Então, vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula. Se você gostou e percebeu a importância do rio para a humanidade e para as primeiras civilizações, percebemos o quanto foi importante. Avaliei positivamente a nossa aula. Vamos amar receber o seu feedback. Infelizmente, estamos chegando aqui no finalzinho da aula. Então, eu quero convidá-los aí para as próximas aulas. Continue nos assistindo aqui no repositório. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto